No estado de São Paulo, a Prefeitura de Cravinhos, por meio do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, anuncia a realização de três novos concursos públicos, que têm por objetivo o preenchimento de 102 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais. A prova será composta de 30 a 40 questões que envolvem as áreas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, conhecimentos pedagógicos e legislação e políticas públicas de saúde.